Oi, gente! Aqui é a professora Juliana e hoje nós vamos dar início ao estudo do nosso paradidático do segundo bimestre. O título é De Onde Eu Vim? De Odete de Barros Motti com ilustrações de Rogério Borges. Vamos lá? Vamos entender melhor a história de vida da nossa autora, Odete de Barros Motti. Ela nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Igarapava, em 24 de maio de 1913 e faleceu aos 85 anos de idade na capital paulista no dia 23 de maio de 1998. Eu trouxe uma imagem da Odete e vamos entender um pouco melhor essa história. Odete, ainda menina, se mudou com toda a família para a capital paulista. Ela é considerada uma das primeiras escritoras a dar atenção, ou seja, a se preocupar com o público jovem. Bem, Odete teve um grande exemplo em casa, o seu pai, o Sr. Carlos, que era autodidata, ou seja, aprendia as coisas sozinho e falava seis línguas, inclusive árabe. Foi ele que incentivou o gosto pela leitura na filha. A Odete se lembra muito bem de um momento importante da sua vida, a primeira vez que o pai a levou para uma biblioteca. A bibliotecária lhe deu um livro, que ela leu, e algumas coisas presentes naquele livro, ela só entendeu anos depois. Eu trouxe aqui uma fala da Odete sobre essa questão de escrever para jovens. Dona de uma arma poderosa, o livro, useia na luta que pretendia começar em mim e, através de mim, atingir o jovem. O livro iria nos ajudar, a nós dois, ou seja, ela tinha essa preocupação com o jovem, queria entender o seu universo, seus anseios, angústias e sonhos e, através disso, o que é que acontecia? Ela passaria uma mensagem para o jovem e entenderia melhor o seu universo. Ela formou-se na escola normal do Instituto de Educação São Caetano, em São Paulo, e atuou como professora durante quatro anos no Colégio de Santana. Ela entrou para a faculdade de medicina, mas percebeu que a sua verdadeira vocação era o que? O magistério, era ser professora, algo prazeroso para ela. Ela escreveu mais de 60 livros e vendeu mais de um milhão, isso mesmo que você ouviu, um milhão de exemplares. A história da escrita em sua vida começou através da contação de histórias que ela fazia para os filhos. Ela pensou, se eu sou capaz de contar uma história, talvez eu seja capaz de escrevê-la. Assim, ela conseguiu aliar duas coisas que ela amava, a leitura e a escrita. Em 1935, ela publicou seu primeiro livro de poemas, intitulado Tranquilidade. E em 1949, ela lançou seu primeiro livro infantil, Aventuras no País das Nuvens. Já falamos um pouco sobre a Odete, agora vamos entrar na história do livro em si, começar a entendê-lo. A capa do nosso livro é essa, ó. E o título? De onde eu vim? Ou seja, traz um questionamento. Nosso personagem principal aqui, retratado, Rogério, tem 10 anos de idade, e vai se perguntar sobre a sua origem. Isso acontece por quê? Ele vai descobrir, através de uma empregada da família, que ele é filho adotivo, que ele foi adotado. E o seu mundo cai por terra. Ele se pergunta sobre a sua origem, quem ele realmente é, que tudo que ele viveu até aquele momento, era uma mentira. Bem difícil, não é? Mas vamos entender também a questão da família e do amor aí. Afinal, um filho adotivo, ele não nasce da barriga da mãe, mas ele é gerado pelo amor de um pai e uma mãe, e na busca deles de ter um filho. Ou seja, esses laços criados são laços de amor, e não laços sanguíneos. O livro vai tratar também, de maneira especial, da amizade entre o Rogério e o Paulo, um amigo da escola. Eles não estudavam na mesma série, mas faziam alguns esportes juntos. A primeira ideia do Rogério, quando ele soube dessa notícia, que ele era filho adotivo, foi de fugir de casa. Ou seja, a única solução que ele encontrou. Ele procurou o quê? Fugir do problema e não resolvê-lo. Ou seja, ele não buscou um diálogo com os pais, tentar entender a sua história, mas fugir do problema. O livro vai tratar do quê? Do real significado do amor entre pais e filhos, desses laços de amor que são criados quando há uma adoção. E não somente dessa questão do laço sanguíneo, ou seja, a força do amor que une várias pessoas. Interessante, não é? Eu falei pra vocês da amizade entre o Rogério e o Paulo, e o Paulo vai ser aquele apoio nos momentos difíceis para o Rogério. O Rogério, no começo, assim que ele descobre a questão da adoção, ele vai imaginar, ou seja, na sua cabeça, há um tratamento diferente com relação aos irmãos. Os pais dão mais atenção aos irmãos menores do que a ele. Algo bem impactante na sua vida. Isso vai provocar uma certa raiva, uma violência dentro dele, ou seja, ele vai sentir uma angústia muito grande, e a forma dele traduzir essa angústia vai ser através do quê? Da agressividade. Como eu já falei pra vocês, o Rogério tem 10 anos de idade. E o Paulo vai dar esse apoio para o amigo através da sua experiência, porque o próprio Paulo, o próprio Paulo é filho adotivo. E ele vai explicar essa experiência para o Rogério, assim, a ajudá-lo. Aqui eu trouxe pra vocês duas falas do Rogério, quando ele fez a descoberta e a revelação para o amigo, ok? Eu sou filho adotivo, seu Giovanni e dona Dinorá não são meus pais. Eles me pegaram para criar quando eu tinha um mês. Minha mãe me deu pro alfanato e eles me tiraram de lá e me criaram. Ela era mãe solteira e eu não sei quem ela é, nem quem é meu pai. Ela me deu e os dois desapareceram, sumiram. Aí como o Rogério ficou cheio de dúvidas, de questionamentos, de angústia, aquilo como se tudo que ele soubesse com relação à sua origem caísse por terra. Ou seja, ele não sabia mais a sua própria história de vida. Está presente na página 8 do livro, tá? Quem tiver o livro, dá uma lida. E ele vai encontrar no Paulo e em sua família apoio e segurança para vencer esse momento difícil da sua vida. O que é que a gente percebe? A força de uma amizade verdadeira, né? Amizade entre ele e Paulo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa introdução, né? O nosso livro paradidático de hoje. E caso tenha alguma dúvida, revejam a nossa videoaula de hoje. E lembrem-se, leitura em ação. Leiam o paradidático e até a nossa próxima aula. Leitura em ação.